Partido Timor Forte Pronto, apoio o Partido CNRT, Lourdes Emanuel Ramos Horta, sai candidato ao Presidente da República, rode compete no Manang e a eleição presidencial, Lourdes Anuluresin Sia, Fulham Marçutinan Rionrua, Rionuluresin Rua. Presidente Partido Timor Forte, Gregorio Saldanha Rató Idané, e Intervenção Líos e Conferência Nacional, Partido Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste, CNRT e a Salão Oca Ocindo Dili, Lourdes Anuluresin Sia, Fulham Marçutinan Rionrua, Rionuluresin Rua. Então, na minha vida, eu sou a manhã, mais o Partido Timor Forte, que eu sou a manhã, eu sou a manhã, mais o Partido Timor Forte, eu sou a manhã, seu para o Partido Timor Forte, Eu quero agradecer a todos os depósitos do Departamento Nacional. Osso Patifor, atualmente o objetivo do Partido, que ajudam ao programa DIAC ou de Hadeia Timor-Leste, DIAC-Liutã.